Nesse momento a entrada de Internacional e América Mineiro aqui no gramado do Beira-Rio. Arbitragem vem à frente, o Inter com o seu tradicional uniforme. Tendo o capitão Rodrigo Dourado à frente, o América também com a sua camisa tradicionalíssima. Com esse imenso desafio. Aqui no Rio Grande do Sul, a partir de agora no Sport TV, a reprise de São Paulo e Grêmio. O empate desta tarde, neste início de noite, lá no Morumbi. Para você que está conosco no Sport TV, 21 horas, no horário brasileiro de verão, autoriza o árbitro. Romulo, a bola no Beira-Rio para a Inter e América Mineiro. Para que os jogadores possam ter um espaço lá para o cabeceio, bateu fechado o Edenilson. João Ricardo estava sendo encoberto, deu um passinho para trás, um tapa na bola. A chuva também são opções de passe do Nico Lopes. Pintou o cruzamento, o Damião ajeitou de cabeça, João Ricardo deu um tapa. Edenilson não pega em cheio e o zagueirão acaba não acertando a bola. E por isso, a marcação de um tiro de meta. Quase mortal esse contra-ataque colorado. O tapa do João Ricardo, depois o Edenilson, pressionando, claro, o adversário e incentivando os seus jogadores. Vai tentar de muito longe. Nico Lopes, pelo meio, o Edenilson, tem liberdade para o chute. Prefere acionar o Damião, posição legal. Gol! 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 O Betteneiro! Leandro Damião para o Internacional! O Alessandro que está fora do jogo, assim como Danilo Fernandes, o goleiro colorado, né? Aí vem o Mbappé do Melarril. O Wellington Silva, pé direito na bola, passou pelo Patrick, bateu de primeira. Nico Lopes, João Ricardo para escanteio! Como eu falei, para usar justamente os jogadores raros na frente. Polão de Gerson Magrão para Carlinhos na cara do gol Errou Rafael Moura Num dos bons lances construídos pelo América Talvez na melhor situação Está jogando uma enormidade o argentino Damião, linda bora para Edenilson para fazer o segundo Gol Edenilson para o Internacional E agora a devolução da gentileza, né? Antes, Edenilson para Damião no primeiro gol No momento em que o árbitro apita e o América mexem na bola Começa o segundo tempo de 2 para o Inter, 0 para o América Mineiro Liso e rápido Gerson Magrão Pegou na ponta da chuteira do Dourado Ademir para Rafael Moura Espalmou, Marcelo Lomba Toca na trave Lomba agarra firme Uma facilitada que a defesa do Inter deu E lá estava Grande virada de jogo de Edenilson para Fabiano Ele vem trazendo para o pé direito Acionou Damião, Damião para o meio De calcanhar para Fabiano O passe de Nico Lopes Fabiano foi travado Era uma jogada lindíssima que o Inter construía na busca do terceiro gol Aí vem o América Luan Bateu e bateu para o alto Bateu para a linha de fundo Esse perde ganha nessa luta travada pelos dois A vantagem é do América Juninho invadiu a área Rolou para trás Rafael Moura fura A chance para Ademir Tira Boledo Com o Lomba na bola Diga-se de passagem Vem aí a falta Carlinhos Direto para o gol Lomba acompanha Linha de fundo E o tiro de meta Agora sim a modificação Vem Rossi para cima do Ricardo Silva Perna direita Bomba para o gol A pita O Wilton Pereira Sampaio É fim de papo Está encerrada a 34ª rodada no Campeonato Brasileiro Rolou